Eu vou provar pra você que conjunto estofado não é luxo, é necessidade. Quando alguém vai te visitar, você abre a porta, cumprimenta e diz, sente-se. Forest House, eles são fabricantes de conjuntos estofados. Eles fabricam da melhor qualidade, preço super especial, te dão garantia de dois anos na estrutura. E além do precinho especial, eles dividem em sete parcelas fixas. Você sabe o quanto você vai pagar daqui três, quatro ou cinco meses, tá? E eu separei quatro conjuntos estofados pra te mostrar, só pra você sentir a qualidade da Forest House e o preço. Primeiro é o Chesterfield, você que gosta da combinação em duas cores, não pode perder esse conjunto estofado. Em três e dois lugares, sete de oitenta e nove reais, olha só o preço é um bom. E esse aqui acaba de sair do forno, é a segunda promoção. É o Forest House, batizamos agora, acabou de sair do forno. Várias cores, a sua escolha. Ele é super moderno, prático, discreto, aconchegante, por sete de oitenta e nove reais também. Tanto de três e dois lugares, é o conjunto que é sete de oitenta e nove. E agora eu vou te mostrar um clássico, ele é clássico mesmo, olha só, dá pra você dar uma olhada. Ele tem babado, ele tem almofada removível, que facilita a limpeza. Em Capitonê, é um clássico mesmo. Sete de cento e trinta e nove reais, super especial. Isso daí você que gosta de uma coisa mais ostentativa, esse tá ideal pra você. E agora eu tô fechando com o Dinamarca, que também tem almofada removível, tem uma costurinha na frente, super gracinha. É o Dinamarca, sete de cento e trinta e nove reais também, tá? Isso tudo aqui na Forest House. E você também não pode perder, você deve estar vendo aí no seu vídeo, uma grande queima de conjuntos estofados que eles estão fazendo. Gente, o que tem de sofá vendeu demais, tá? E tem mais um pouquinho aqui, que o estoque tá limitado e você não pode perder. A partir de cinquenta e oito reais, sete de cinquenta e oito reais, você encontra conjuntos estofados aqui na Forest House, com promoção até sexta-feira. Eles abrem de segunda a segunda, horário comercial. Das nove e meia às dezoito horas, você encontra alguém aqui pra te atender na Forest House, de segunda a segunda. O telefone é 7901463 e fica na Raposo Tavares, via Raposo Tavares, quilômetro quarenta e um e meia. Vargem Grande, Paulista. Você chega em Pinheiros, vem até Cotia, passando Cotia, Forest House. Aqui você não pode perder essa oportunidade, tá? Garantia de dois anos na estrutura. Forest House.